Que salve, galera! Beleza? Voltamos com mais uma gameplay de 1428, Shadows over Silesia. 1928, Sombras de Silesia. Vambora, vamo continuar aqui. Tem um unicórnio aqui, mano. Um fucking unicórnio que apareceu no final do episódio passado. Whoa, 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 whoa! Não se preocupe de mim. O que é você? O que é isso na sua cabeça? É isso realmente um cão? Vamos... Tem que montar... Mano, olha isso, cara. Vai, vamo montar um unicórnio, vai. Ok. All right, then. Just stay calm. Whoa, whoa, stop! Caralho, unicórnio! Stop! Stop! Que isso, cara? Meu, teleportou. Capítulo 4. Cara, welcome home. Bem-vindo ao lar. Caramba, mano. O unicórnio apareceu e me teleportou. Que coisa mais louca, cara. Esse jogo é muito legal, galera. Ele surpreende a gente. Rischenstein Castle. Ah, eu vou voltar pro Templário agora e vou atrás da irmã, né? A irmã dele morava nesse castelo. Vamo atrás dela. Tomara que ela tenha sobrevivido a irmãzinha dele, coitado. Esse jogo é bonito, galera. Esse jogo é bem legal. A gente vier assistindo o vídeo, já mete aquele like. E comenta. O que você acha do game? O que você acha do game? Eita, porra. Estão atirando em mim. Minhas preocupações foram justificadas. Parece que os hussites foram levados no castelo. Fala. Eles estão enviando guardas. Tomaram o castelo da... Eu luto com eles, ou... Eu luto com eles, ou... Eu luto, ou não? Eu não tenho como lutar. Será que eu consigo entrar no castelo? Stop! Give up! Putz, tá fechado. Ih, ferrou. Morri. Já comecei morrendo, galera. Caramba, mano. O que que eu faço aqui? Luto com guardas. O que agora? Luto com números, ou truque-los. Aí, vamos fugir dos guardas aqui. Não tem como lutar contra todo mundo ao mesmo tempo. É impossível. Bastardo. Ele não poderia ter ido longe. Beleza. Eu tenho que lutar contra os guardas de dois em dois, galera. Os guardas vão vindo, e eu vou matando de dois em dois. Aí... Eu tenho que entrar em algum momento e descobrir o que aconteceu com a Ana. Há um corredor de escapouro que saiu do castelo. Ninguém, além de mim, e minha irmã, conheceu sobre isso. Talvez também a Burgrave. Eu gostaria de lembrar exatamente onde ela saiu. Eu acho que não era aqui. Esses árvores parecem o mesmo. Tá, tem um corredor secreto pro caminho que eu preciso ir. Beleza. Provavelmente deve ser pra cá, pra onde tem mais inimigos. O jogo não vai colocar uma passagem secreta tão fácil assim. Beleza, eu consegui fugir dos guardas. Era impossível enfrentá-los ao mesmo tempo. Não tinha nem... Inconcebível, galera. Esse lugar parece familiar. Eu não tenho nada a fazer aí. O lugar parece familiar, hein? Tem que achar uma entrada pra um lugar. Ah, a entrada tá aqui em algum lugar. Ah, tem tijolo aqui, ó. A entrada deve ser aqui, mano. O que o diabo foi isso? Ah, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Eu vou ter que lutar. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mano, esse jogo é muito nojento, galera. Esse jogo é... Ah, vamos lá. Esse lugar parece familiar. Esse lugar aqui parece familiar. Mas e aí? Tá, esse lugar é familiar, e aí? Será que a tocha... Queima alguma coisa aqui? E aí, jogo? Definitivamente. Ele deve estar aqui em algum lugar. É aqui, mano. Com certeza é aqui nesse negócio aqui. Agora, como eu abro isso aqui, eu não tenho ideia. Tem inimigo vindo aqui. Deixa eu pegar essa tocha aqui. Tem dois inimigos vindo aqui. Eu não quero lutar, não, mano. Esse lugar parece familiar. Esse lugar parece familiar. Não se move. Morreu todo mundo, GG. Morreu todo mundo? Não, morreu só esse cara aqui. Vambora. O padlock, mas é bastante rostoso. Locked. Você vai morrer aqui. Minha estamina, minha estamina. Vem, filha da puta. Morreu. Toma. Tá, vambora. Parece que eu quebrei alguma coisa aqui, galera. Aí, entrei. Nossa, vamos lá. Use letters. Vamos usar as escadas. Galera, eu tô morrendo tanto nesse jogo. Eu tô morrendo tanto. Você não tem noção. Mas eu tô gostando pra caralho. Vambora. Esse jogo é muito bom, mano. Tô gostando desse jogo. Vamos pegar uns tijolinhos aqui. Ó, tem uns dois. Eu recomendo a todos vocês, galera, um dia. Peguem jogos indie. Joguem eles. Quanto mais bizarro joga. Que estenche. Eu chego de brimstone. Enxofre? De morte. Eita, porra. Tá fedendo. Tá fedendo a enxofre aqui embaixo. Hum, um corpo. O que é isso? Ele está morto por alguns dias, por certeza. Provavelmente tentou escapar do castelo por aqui. Ele tem burns no seu corpo. E as roupas estão enxofrentes. Ok. Ele morreu queimado. Deus me perdoe. O que você tem aí, vovô? Ele não tem nada com ele. Morreu tentando escapar e tá com queimaduras pela roupa. Mais um corpo. Tudo queimado, tudo queimado. Os ratos mastigaram ele inteiro. Que estenche. Nada. Nada. Não tem nada no corpo desse aqui. Nossa, o que que é isso que está pingando, cara? Esse cara parece mais caro. Ele está churro como os outros. Mas, graças ao ar, os ratos o deixaram de ser alone, pelo menos. Peraí, isso é o burgrave. É necessário? Ok, tudo bem. Ah, peguei alguma coisa desse. Peguei uma chave. Os ratos deixaram o corpo desse aqui embaixo por causa da água. É a minha teoria de que essa água é suja. Já foi confirmada, já. O jogo tá cada vez melhor, galera. Vou até desviar das goteiras. Vai que eu morro. Vai que eu pego o Aids. Vamos lá. Vamos lá. Usa a chave. É como se uma tempestade de fogo tivesse matado todo mundo aqui embaixo. Magia, meu cara. Alguém usou uma bola de fogo aqui. Ele tem burns no seu corpo. E as roupas estão churras. E os ratos o churram todo mundo. Não tem nada com esse cara também, provavelmente. Ele não tem nada com ele. Ele falou a mesma coisa que da outra vez. Chegamos no castelo. Tá bom Castelos tinham uma dispensa tão grande, né Elas eram feitas pra sobreviver a longos cercos Longas batalhas Então elas eram bem Bem espaçosas Ó, um escudo? É, o meu escudo do Templar é melhor Breichenstein É, o Hospitalar é melhor O escudo dos Cavaleiros Teltônicos Ah, tem um cara aqui Vem, filha da puta Vai ser no escurinho No escurinho da dispensa Matando o rato Ai Morreu Cusão Vai, otário Ataca aí Essa espada é boa Não, a espada dele é ruim Vamos lá Não tem nada aqui É só uma cozinha Tamo subindo Olha uma moeda Pra que que servem essas moedas? Eu tô pegando várias, galera Ali, ó Ducati, Bohemia Grossip, não sei o que Eu nunca usei nenhum até agora Será que eu vou subornar pessoas? Vamos ir abaixadinho aqui Ai, filha da puta Ah, eu vou morrer, galera Olha isso, cara Não dá pra fazer nada Tu cai no chão Tu não faz nada Meu Deus Ah, meu Deus Olha onde eu voltei Olha onde eu voltei, cara Eu vou fazer save scan Quer me fuder, jogo? Você quer me fuder, jogo? Beleza Você quer me fuder? Tá bom Você vai me fuder Mas eu vou te fuder também Eu vou te fuder também Morreu Beleza O jogo quer me fuder, galera Mas eu vou fuder o jogo antes Vou deixar, não Abre a porta, caralho A silver é minha e o gold é minha Diz o Senhor Abre aqui Nada, nada, nada Beleza É aqui em cima que começa a dar merda, né? Vamos salvar essa merda Pronto Pronto Quer me fuder, jogo? Você vai ter que estudar muito pra me fuder Stop Come on Esse aqui não tem escudo Morreu Não tem escudo, otário Essa espada dele é melhor do que a minha? É uma bastarda A minha dá 24 Ah, a dele é melhor Quer dizer, a minha é melhor A minha é mais leve Não precisa de uma espada tão grande assim Espada bastarda, galera Pra quem não sabe Ela não tá em nenhuma família de espadas Porque ela é muito grande Pra ser usada com um escudo Quer dizer, ela é Ela é muito grande Pra ser considerada uma espada de uma mão E ela é muito pesada Pra você usar com um escudo Então ela acaba sendo bastarda Ela não é nem espada de uma mão Nem de duas mãos Curiosidades curiosas aí, ó Red Potion Poção vermelha Chave Licor Eu quero abrir essas coisas aqui Chave do baú Blue Potion O que essa poção faz? O que essa poção faz, mano? Bebi Puta merda Ela aumenta meu speed Foi sem querer, mano Não queria ter bebido, não Ai, jo... Morreu Esse é um daqueles servos Possuídos Ih, mas a poção ajuda, hein Não Não, não, não Ah, cara Esse jogo, velho Tá ligado Vamos andar bem devagar aqui Abaixado Ó, uma chave aqui Aqui é um banheiro, mano Os caras cagam aqui, ó Vamos abrir aqui O que que tem aqui dentro? Primeiro eu tenho que dar uma olhada em volta Beleza Então vamos lá Em cima Deve ter combate Provavelmente Vai ter um cara aqui em cima Olhando Quem é que é isso? Quem é que é isso? Que isso, cara? Como que me viu? Eu tô abaixado Que isso? Eu tô abaixado, irmão Como é que você me viu? Ah Esse jogo não tem sentido Lógico Vem, maluco Te defendeu no chão, mano Que filho da mãe Esse servo aqui Morreu Cara Ele dá mãe, velho Me dá a chave, desgraçado Caramba, mano Vamos lá Vamos explorar lá em cima Agora que a gente matou os servos aqui Como que esse cara me viu, mano? Se eu tava abaixado O boneco abaixadinho ali Agora a velocidade voltou pro normal Vamos lá Vamos usar a chave A moeda A moeda O que que é isso aqui? Uma green potion Essa poção deve deixar a estamina infinita, né? Provavelmente Se a azul dá speed E a vermelha cura Essa deve deixar a gente com estamina infinita Vou guardar em algum momento Book of Revelation Eu não vou ler isso não Blá, 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 blá Quem não tem bíblia em casa aí, ó Vocês vão tudo pro inferno aí, ó Vocês deviam já saber O livro da revelação Não preciso ler isso no canal, não Deixa eu vir aqui Um veio daqui de cima, né? Ih, mano Espírito da irmã dele A irmã dele Vou fechar a porta Será que ela morreu? O espírito falou lotar, né? É, os vestidos de moleque Deve ser o quarto dela É, teve uma luta no quarto aqui, mano Nossa, ela morreu, cara Peguei a carta Mano, será que foi? Será que mataram a irmã dele, mano? Vamos ler aqui Ana's Drawing Desenho dela E esse cara Esse cara É o outro protagonista do jogo Que tá no Unicórnio, né? Ela escreveu Ela escreveu uma carta Querido irmão O castelo foi atacado por Usurpadores Enganadores Por os enganadores O comando da guarnição Me escondeu em Bergfried E me tem protegida Há luta no quintal, né? Eu não estou permitido A me aproximar da janela Mas eu sinto que eu estou perdendo Mas eu sinto que estamos perdendo Eu posso agora ouvir O Ariete Na base da torre Se você encontrar essa carta A maldade A maldade foi completada Os malfeitores Foram completados Sei lá Completaram os atos mal feitos Sei lá Alguma coisa relacionada A maldade Os russitas Os russitas deveriam A carta não tá terminada Então basicamente A irmã dele tinha Alguma conexão sobrenatural, né? Também Porque ela encontrou aquele careca ali O careca Que a gente joga Que fugiu da prisão Caraca, mano Vambora Tô dando o meu melhor Pra traduzir o game, galera Ninguém joga Só eu jogo Tem que traduzir Vambora Ah, meu Deus Eu vou morrer Não consigo bater, galera Esse jogo é nojento, cara Eu saio numa porta Com dois inimigos na minha cara Eu não tenho pra onde ir Eu me prendo O que eu faço aqui, cara? Tá Procure É Procure pelo palácio Salve sua irmã Eu vou vir pra cá primeiro Eu não vou ficar brigando, não Talvez se eu começar uma briga aqui Eu vou morrer Esses caras aqui vão Esses caras vai ficar me olhando aqui Da frente E Pra sempre Ele não vai virar a cara nunca Tem dois caras ali, ó Um com crossbow Eles não vão virar a cara nunca, mano Deixa eu vir pra esse lado aqui, então Quando é que o jogo vai me dar um crossbow Pra eu poder meter tiro nas pessoas Ah, eu vou lutar, então, né? Pai 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 Todo mundo, vem aqui É, a poção verde faz isso Lord, dê-me força Ah, lá, mano A poção verde deixa a gente bem mais Com estamina bem melhor Regenerando mais rápido Infinita estamina, praticamente Sem a poção Essa parte do jogo Seria impossível, tá? Ai, filha da puta Cadê a minha irmã? Onde está a minha irmã? Onde está a minha irmã? Cadê a minha irmã, cara? Abre a porta, filha da puta Bem desgraçado Bem desgraçado Pega a espada Pega a espada O boneco não pega Morreu Morreu Nossa, ele dropou um livro, cara Pandemonicon Blá, 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 blá Pronto, acabou Não Vou salvar aqui de novo, galera O jogo não trollar nós Com a dificuldade de novo A gente está usando... Olha A arte da clara evidência Será que a irmã dele era uma vidente? Blá, 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 blá Eu não vejo qualquer coisa que pudesse me ajudar a descobrir onde a Ana está Peguei uma chave Será que a irmã dele tinha clarivoyance? Né? Clara evidência Gênesis Caguei Vamos tomar a poção vermelha Para encher a nossa vida inteira Aqui tem alguma coisa? O que tem aqui? Nossa, mas é um... Tá Vamos dar mais uma olhada para esse lado aqui Eu tenho que tomar muito cuidado com os inimigos escrotos Aqueles caras que aparecem Emboscam a gente... Ó Mais um livro Red Mine Beleza O oráculo mestre não sei o que Numerologia Astrologia Tá Tem vários livros aqui sobre Será que esses livros são úteis mesmo? Pegar eles e ler eles? Eu acho que são inúteis Sinceramente Vai Ué, mas eu olhei... Ai, jogo Eu não tinha... Tá, vamos entrar de novo Então Faltou explorar o que aqui, mano? Faltou explorar... Ah Eu tenho uma chave para abrir aqui Será que a irmã dele vai estar aqui? Será, 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 será que minha sister vai estar aqui? Vamos salvar o jogo, galera Eu dou save scan, mano Eu não tenho... Eu não tenho pena, não Ah, eu desenvolvi o jogo, Mezenga Para você jogar baseado na dificuldade Foda-se Ele não quer abrir Algo está bloqueando a porta do outro lado Tem uma caixa Get to the basement O que é que eu faço para ir para o porão? Como é que eu faço? Não está funcionando Como se fosse barricadado Ahm... Pega a tocha Mano, não faz sentido Talvez a gente tenha... Ah, é aqui, galera Tá vendo? É exatamente aqui, ó Vamos salvar o jogo Galera, é exatamente aqui, ó É aqui que sobe na cela Tem um buraco aqui Tem um buraco bem aqui O negócio é a gente fazer um caminho aqui de caixas Deixa a maior... Deixa as caixas aqui Que pariu, esse jogo está de sacanagem Até fazer... Até fazer uma... Subida Pronto Pega outra caixa Coloca aqui embaixo Na real, coloca em cima dessa daqui Coloca aqui em cima a outra Uma hora a gente consegue subir ali Acho que quando a gente chegar no máximo de caixas Uma em cima da outra Eu acho que é agora Né? É, não dá É, a gente chegou no máximo de caixas Uma em cima da outra Beleza Então se a gente chegou no máximo de caixas Uma em cima da outra, galera Solta essa daqui Parece que está indo agora Estamos conseguindo Estamos conseguindo, estamos conseguindo Caralho Estamos conseguindo Eu pensei que eu fosse boa Eu pensei que eu fosse idiota Eu pensei que eu não fosse conseguir, mamãe Tem mais uma caixa ali A gente joga essa daqui Peraí Essa caixa Joga aqui Porra Joga Pô, aí, foi E essa outra aqui Dá pra subir? Olha Cara Meio que não Como que eu subo de um pro outro? Aqui pra cá Como que eu Eu subo aqui Subo aqui Peraí, peraí, galera Peraí Não dá Meio que não dá Peraí Ô jogo troll do caralho Solta essa caixa aqui Pega essa daqui Caralho Que boneco burro Retardado Solta essa caixa aqui Sobe aqui Sobe aqui Não dá pra subir aqui não O jogo não deixa subir Agora deixa Né Agora consigo Um lugar vai ter que ficar mais alto Do que o outro Aparentemente Ah, jump wall Olha isso, mano Ah, que jogo troll, mano Conseguimos, galera Tem alguém soluçando aí Vomitando Tá bêbado, cara Eu pensei que tivesse sido torturado, mano Eu vi sangue aqui É vinho Olha aqui Tudo cheio de barricada Aqui, mano Como é que esse cara Sobreviveu Esse bêbado do caralho Eu conheço você É o cozinheiro Você serviu na cozinha O que aconteceu aqui? Oh Oh O que? Você vem por mim E me matou Bêbado Mas, vamos Ele me assustou O cozinheiro O cozinheiro se trancou Bebeu pra caramba Até Beleza Ele se trancou Out of his mind Oh, no Hey, snap out of it I'm Lothar von Reichenstein Brother of the mistress Of the castle O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Você pode me ouvir? Snap out of it Onde é a sua mistress? Mistress They took her away Bastards Murdering beasts They dragged her out of the berthridge Like some draft mayor But Where did they take her? Where? Where did they take her? You're You're Lord Reichenstein Sir Lothar I am But now, focus Where did they take my sister? Speak Where? Where? I have no clue Meu Deus Ah, ele não sabe Tá bêbado também Quem foi? Quem atacou? Quem foi? Quem foi? Quem os atacantes servem? A quem os atacantes servem? Quem eles servem? Os reichas vêm Eles disseram Beware Estamos aqui para te alertar Os hussites Eles disseram Em nome de John The Duke of Monsterberg Deceit Trap Betrayal John of Monsterberg Você tem certeza? Eles carregavam a bandeira dele? John of Monsterberg Você certeza? Eles carregavam a bandeira dele? Ele Parece que eu não vou tirar nada desse cara Parece que eu não vou tirar nada desse cara O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? been closed for a few years no miner wants to return there after the catastrophe. She said she said move you behind you lazy dogs I still have to stop by the red mine today. I have important business there. That bitch will take a ride with us yes yes hmm. Well up with you fatty. We're getting out of here hooray! Hooray for Sir Lothar I thought I'd drink pass after death here okay escape from the castle we'll have to escape from the old man save your sister failed because she's not here what do we have here? so the guys were serving another lord attack the castle and out of the castle and out of the castle like if she was a eagle and on the cord how do I get out of here you're gordo I'll have to take all the boxes there I'll have to do it 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 ah não é possível ah que jogo troll velho olha isso mano vou ter que pegar cada caixa e soltar galera Está funcionando como se fosse barricadado. O que você está fazendo agora, Sr. Otara? Primeiro, temos que sair do castelo vivo. E depois, eu vou para a Minas Red. Espero que eu possa saber onde e por que eles tiraram a minha irmã lá. Eu espero que você possa lidar com ela. Seria um perfeito se algo acontecesse com a Lidiana. Vamos lá, vamos escapar do castelo. Aí, ele foi o diabo na floresta. Caramba! Ele queria ir dentro do castelo. Ele poderia ter perdido dentro de alguma forma. Não há tempo para esperar. Coloque ele no fogo. Se ele estiver aqui, ele irá sair do fogo. Ih, me descobriram, mano. Vão tacar fogo no castelo. Vão tacar fogo no castelo. Vão tacar fogo no castelo. Nós melhoramos para desistir. Mas, tudo vai ser um chão, Sr. Otara. É hora de fazer paz com Deus. Espere, isso é isso. O privê-tube leva fora das paredes, certo? Mano! Mas, esse chão é muito pequeno para mim. Dê-me um momento. Eu vou fazer espaço para nós. Vou ter que sair pela cagadora, galera. Deus, seja merguloso. Ah, porra! Isso é muito ruim. Eu não vou ir assim, por tudo que eu tenho que pensar no mundo. Você quer queimar uma luz aqui? Eu vou pensar em algo. Ok, corre-se, corre-se. Primeiro. Sem chance. Ok, ok. Eu vou. Vai, maluco. Desce pela merda, desce pela merda. Caramba, mano. A gente descendo pelo cagador, galera. Pela privada. Nossa, esse jogo é muito medieval. Gostei. Sujeira, fogo, esgoto, morte. Jesus Cristo, caralho. Que jogo bom, mano. Ele me faz ter raiva, mas eu adoro ele. Ah, capítulo 5. Acabou, galera. Inimigo do meu inimigo. Ah, sacanagem. Eu estava gostando, galera. O fio de um inimigo. A unicórnio, mano. Acho que não vai se defender. É, mas eu não sei. O fio de um inimigo. O fio é um inimigo. É, mas eu extended. Caramba! Primeiro eu não tinha ideia de onde eu estava e agora não é muito melhor. O que é isso? Parece que é uma mina. Eu vou tentar ir lá e perguntar onde eu estou. Caramba, essas pessoas de novo. Obrigado por terem assistido. Esse foi Shadows Over Sylensia. Jogo legal que faz a gente passar raiva, mas é legal. Obrigado por terem assistido de novo e tchau!